Música Vem aí o 5º Fogo de Chão do Rotary Club Jaú Terra Roxa. Participe! Quero convidar a todos para estar participando do 5º Fogo de Chão, evento beneficente do Rotary Club Jaú Terra Roxa em prol da entidade AMAI de Jaú e a Fundação Rotária. Quando vai ser? Será realizado no dia 17 de maio, próximo domingo após o Dia das Mães. O local é o Salão da Igreja São João Batista em Jaú, Avenida Nenê Galvão, 2815. O que vai ter de gostoso lá? O cardápio é muito bom, tem as costelas feitas no modo gaúcho no chão, teremos arroz, farofa, saladas, feijão gordo, mandioca e sobremesas, né? Quanto custa os ingressos? A adesão, a mesa é R$ 240,00, mas pode ser comprado individual por R$ 60,00 e a diferença, o benefício desse ano é que é a Open Bar. Então será incluso o shopping, refrigerante e água nesse valor. Como conseguir os ingressos? Nós temos os pontos de venda com os rotarianos no Dom Bosco, Ultrasaúde, na própria AMAI, no Hotel Tropical em Bocaina e com os companheiros do Rotterra Roxa e pelo telefone 99618-5860. Eu espero.